Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim gravar um pouquinho da Rotina das Babies. A Clara, a Sofie, a Clara, a Alice, o Miguel e a Mimi. Mamãe, tô com dor no meu dente, ele tá mole. Olha o filhão, seu dente vai cair, quer que eu arranque? Não, eu não quero ficar banguela, eu vou ficar muito feia. Hum, essa Clara vai ficar banguela. Mas filha, se você ficar banguela, você ganha dinheiro. Ganha dinheiro? Vai te dar dinheiro? Então eu vou querer arrancar esse dente. Ele ainda não tá muito mole. Mas eu quero o dinheiro, eu vou tirar esse dente já. Não, filha, se você arranca ele, se ele tá muito mole, você vai sentir uma dor muito. Não, então tá bom, sabe? Tá, eu tô aqui, vou arrancar esse dente com esse fio dental, porque eu quero ganhar muito dinheiro. Tô arrancando o dente. É, vou arrancar. Vou forçar. Pera aí. Hum, vou arrancar tudo esse dente. Arranquei! Mamãe, arranquei meu dente! Meu Deus! Ah, que gritaria essa? Olha só, mamãe! E arrancou seu dente! Eu arranquei o meu dente! Agora a salda vai trazer dinheiro pra mim! Sim, filha, mas mostra bem aqui pertinho, pessoal. Olha só. Mas... Corra! De dentro, então, uma boquinha tão pequena e minha saia o dentão dele. Agora eu vou ganhar dinheiro, arranquei o dente! Então, filha, pra você ganhar dinheiro, você vai ter que dormir só de noite. Colocar debaixo do travesseiro o dente, porque daí a falda do dente coloca dinheiro! Ah, então, gente, eu já tô indo dormir. Boa noite! Mãe, dá o meu dente! Passa o dente! Boa noite, filha! Boa noite, mamãe! Tenha bom sonho! Obrigada! Eu... Vou até cobrir minha cabeça aqui pra safada do dente achar que eu tô dormindo, mas eu tô acordada. O senhor vê se ela veio, escutando o barulho. Olha se ela veio. Olha se ela me deram chorada. Ah, eu dormi! E aí, filha, filha! Dormiu bem? Amanhã, mamãe? Então, a fada do dente deixou o dinheiro pra você? Não cheguei, eu dormi? Vamos agora? Vem, aqui. Vem, então, mamãe! É louco! Vinte reais! Não, já, mamãe, vamos comprar o sorvete! Vamos! Tô muito feliz, ganhei dinheirinho da fadinha do dente. No primeiro dente! Ai, não vê essa hora de cortar e arrancar os outros, que vai ser cinquenta, cem, duzentos... Essa fada não lula, né? Não, eu acho! Sim, meu Deus! Até quando eu arranco meus dedos, não ganho de dinheirinho! Vamos gastar, mamãe? Vamos! Então pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Porque a Clara arrancou o primeiro dentinho É, e a Fadinha trouxe dinheirinho pra mim Espero que tenham gostado desse vídeo Tem que dar muito like e se inscreve aqui no canal Um beijinho grande no seu coração Até o próximo vídeo Tchau Pai